O agente 007 volta à tela grande com o Spectre. Sam Mendes dirige pela segunda vez consecutiva a história do agente britânico. A cidade do México será o cenário das aventuras, que também vão ser ambientadas em Roma, Tanger e nos Alpes austríacos para cenas de montanha. Spectre vai ter duas Bond Girls de altura, a italiana Mônica Bellucci e a francesa Lia Seydoux. É uma honra para mim e estou muito feliz de ter a chance de trabalhar com Sam Mendes e com atores como o talentoso Daniel Craig e todo o elenco. É verdadeiramente incrível. Pela quarta vez, Craig encarna um bonde sóbrio e irônico. O filme começará a ser rodado na segunda-feira e as filmagens vão até 23 de outubro de 2015. Na apresentação do filme, Sam Mendes mostrou outro dos grandes protagonistas dos filmes de Bond, um Aston Martin DB10 que promete também roubar a cena em Spectre.